Olá a todos. Seria totalmente impensável ainda há poucos meses, porventura difícil de acreditar mesmo para quem vê com os próprios olhos. As duas Coreias, tecnicamente em guerra há mais de 60 anos, organizaram uma cimeira ao mais alto nível e anunciaram um acordo de paz que formaliza o fim do conflito histórico e a desnuclearização total da Península Coreana. Na sequência da aproximação entre os dois países, como foi no caso dos recentes Jogos Olímpicos de Inverno, os presidentes Kim Jong-un da Coreia do Norte, oficialmente República Popular Democrática da Coreia, e Moon Jae-in da Coreia do Sul, oficialmente República da Coreia, encontraram-se junto da famosa fronteira entre os dois países para uma cimeira histórica onde se comprometeram a terminar com todas as ações hostis, iniciar uma nova era de paz e não voltar atrás no tempo. Não menos significativas, mas profundamente simbólicas, são as imagens que circulam dos dois presidentes em cordiais saudações, cumprimentos, sorrisos e até abraços, bem como o momento em que os dois líderes passam à vez a linha de fronteira para o outro país, algo que nunca tinha acontecido desde a divisão da península entre Norte e Sul. Kim Jong-un representa a herança de uma ditadura do pior que pode existir, um poder totalitário que elimina até familiares próximos. O povo da Coreia do Norte sofre de um isolamento que perde apenas para uma qualquer tribo remota da Amazónia. São frequentes os relatos de fugitivos que contam de atrocidades inimagináveis no mundo atual e que fariam Staline e Mau corar de vergonha. E enquanto podemos discutir e tentar perceber até onde irá a impunidade deste regime brutal e sem entender totalmente a vontade, a honestidade e o alcance que este encontro e o acordo proposto poderão ter, o que não deixa margem para dúvida é que a história da região e dos seus povos poderá ser outra a partir deste dia. Os líderes mundiais reagiram com esperança, otimismo e alguma reserva aos resultados da reunião entre as Coreias. Donald Trump disse que é preciso esperar pelos atos futuros para poder julgar o que está em curso. O Japão, um vizinho sempre atento e interessado, quer ser envolvido no processo de conversações. A China, não querendo ficar de fora, manifestou-se disponível para efetuar mediação. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, expressou a sua satisfação pelo encontro. A Rússia saudou positivamente a aproximação entre os dois países. Mas aquilo que a grande maioria da imprensa e dos analistas falham em reconhecer é que na origem desta aproximação está, sem dúvida, a postura recente dos Estados Unidos da América. Após anos em que a liderança nos Estados Unidos parecia estar com medo das ameaças da Coreia do Norte, que incluíam destruir inteiramente cidades americanas, respondendo sempre com aquilo que muitos entendiam como sendo um discurso demasiado suave para o que seria necessário, finalmente a grande potência tem um presidente que, com a sua impulsividade clássica, reage sempre com determinação fortíssima e discurso fulminante. Donald Trump já deu várias indicações de que, se for preciso, os Estados Unidos atacarão militarmente a Coreia do Norte de forma a destruir totalmente o país. Portanto, pouco ou nada importam as ameaças e os insultos coreanos a Trump. A reação do presidente americano surge rapidamente na mesma medida ou ainda mais forte. A juntar a isso, os Estados Unidos intensificaram as sanções contra o regime de Kim Jong-un para criar obstáculos ao desenvolvimento de armamento nuclear dos asiáticos e sempre se mostraram intransigentes nas Nações Unidas quando o assunto era a Coreia do Norte. Diante disto, Kim sentiu-se apertado e tremeu. Com o apoio apenas da China, que também não gostaria de acentuar as divergências de momento essencialmente comerciais com os Estados Unidos, Kim teria de fazer algo que evitasse o isolamento maior e, previsivelmente, desse ainda mais razão aos seus críticos. A sua primeira reação foi visitar a China, um acontecimento conhecido apenas depois de ter ocorrido, tentando reforçar os laços com o gigante e influente vizinho. Kim foi recebido pelo presidente chinês, naquela que foi a sua primeira visita oficial ao exterior desde que se tornou líder da Coreia do Norte. Na mesma linha, e envolto ainda em maior segredo, seguiu-se o encontro com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que visitou Pyongyang para conversar com Kim, traçando uma linha orientadora para as relações Estados Unidos-Coreia do Norte. Na sequência desse encontro, para o mês de maio, está prevista uma reunião entre Kim Yong-un e Donald Trump, o primeiro encontro na história entre os presidentes americano e norte-coreano. Porventura, nem o melhor analista político do mundo conseguiria, pouco tempo atrás, imaginar que isso seria possível. Mas todos os preparativos estão a ser feitos exatamente nesse sentido. Sendo que ainda precisamos confirmar quais os reais resultados de todos estes movimentos, o que resulta de tudo isto que vimos até agora? A liderança firme e forte dos Estados Unidos está de volta. A nação americana não é mais um espectador suavemente passivo, mas um ator pronto a atuar até ao limite do que entender necessário para defender os seus interesses. E como já vimos, conta atualmente com uma administração que, quer no plano das palavras, quer no das ações, não vai hesitar quando achar que deve agir. E nisto, os Estados Unidos não estão sozinhos. Se precisarmos de uma evidência disso, veja o seguinte. Trump é recorrentemente criticado porque os seus comentários não são de ordem pacifista, mas são quase sempre em jeito de confronto. Pois bem, recentemente os Estados Unidos tomaram sérias medidas militares quanto à Síria e não foram sozinhos. A França e o Reino Unido participaram desses ataques militares, mostrando que, afinal, não estão assim tão em desacordo com as posições de Trump como, por vezes, se quer fazer crer. O mundo entendeu esta mensagem. Pelo que percebemos, Kim Jong-un também entendeu. Aliás, se porventura alguém duvida da influência que a postura intratável de Trump teve nesta questão coreana, esse alguém não é o presidente da Coreia do Sul, que depois do encontro com Kim Jong-un, disse que deveria ser atribuído o Prémio Nobel da Paz ao presidente americano em reconhecimento pelo seu papel decisivo na aproximação entre as duas Coreias. Nos anos mais recentes, algumas pessoas têm mostrado a sua apreensão com o crescimento da China, o ressurgimento do poderio da Rússia e até com a capacidade econômica do mundo árabe. Embora isso seja verdade, o que a profecia bíblica indica é que os Estados Unidos da América serão a última grande superpotência da história, aquela que prevalecerá sobre todas as outras e que terá um papel decisivo nas últimas cenas da Terra. A sua liderança mundial tem todas as condições para se acentuar num futuro próximo. Até mais.